Olá pessoal, tudo bem? Vocês estão com o professor Cláudio Zorzo aqui no nosso CPC, um dos melhores cursos do Brasil. Quem tem qualquer dúvida e quiser pedir material voltado para as provas do Banco do Brasil Caixa Econômica, me mande um e-mail claudiosorzo.com.br. Esse é meu e-mail e eu tenho um face que é aqui do CPC, que é Conhecimentos Bancários CPC. Nesse face eu apresento bastante material, apresento bastante assuntos voltados para concurso de Conhecimentos Bancários. Esta aqui é a página de Conhecimentos Bancários, ela vem com a minha foto, então para você identificar, Conhecimentos Bancários CPC é uma página que eu utilizo para interagir com vocês. Beleza, meus amigos? A nossa aula de hoje vai ser sobre a estrutura do sistema financeiro e sobre a intermediação bancária. Tem muitos alunos queridos que me ajudam aí diariamente, tirando dúvida e colaborando, então eu tenho a obrigação de agradecer. Vou agradecer a Cristiane Hessler, ao Sandro, meu amigo Sandro, que era meu aluno aqui em Porto Alegre, está em São Luís Gonzaga, parece que o Mercosul está em confusão, ele foi lá em São Luís Gonzaga, ajudar o quarto a receber. E durante a aula eu vou agradecendo a mais pessoas. Você tem alguma dúvida, pode me mandar aqui do lado, não vou deixar de mandar um beijo para minha esposa, para minha família, para minha irmã, para a Graziella que está em Brasília acompanhando a aula. Sistema Financeiro Nacional Antes de nós começarmos a tratar de quem compõe o sistema, é importante entender o que é um sistema. Quem é meu aluno sabe, que eu trabalho muito, que eu forço muito, que você compreenda o que está estudando e não decore. Sistema, pessoal, é um conjunto de elementos interconectados. A administração pública, ela tem inúmeros sistemas. Sistema de água e esgoto, sistema de telefonia, sistema de televisão, sistema de rádio, sistema de segurança, sistema de controle interno, que é a CGU e as controladorias, controle externo, que é o TCU e os tribunais de contas dos estados. Esses sistemas, eles têm como característica ter um objetivo. Isso é parte da governança pública, onde a estrutura do Estado procura atender o usuário final, que é a sociedade. O sistema financeiro, ele trata, como qualquer aspecto financeiro, do conjunto de recursos disponíveis circulantes. Recursos disponíveis, é muito cobrado em prova, como meios de pagamento. Então, o sistema financeiro, ele controla a circulação dos meios de pagamento, que nós conhecemos como dinheiro. Mas é importante entender que o meio de pagamento supera o simples dinheiro. Por isso, eu apresento que o aspecto financeiro é representado pelo fluxo de recursos. Esses recursos se caracterizam mais como meios de pagamento. Qualquer coisa que seja utilizado como meio de pagamento é controlado pelo sistema financeiro. Daí, pessoal, surgem os vários tipos de dinheiro em circulação ou utilizado como meio de pagamento. Existe o dinheiro físico, que é o papel moeda. Este é emitido pelo Banco Central. O Banco Central emite o papel moeda, as notas. Existe um dinheiro que está tomando conta do mercado, que é o dinheiro escritural, que está vinculado a cartão de crédito, o cheque. Quando você vai pagar uma dívida ou fazer uma compra, muito dificilmente você vai com dinheiro vivo. Você vai com cartão, faz transferência, paga pela internet. Esse dinheiro que você está utilizando aí é denominado de moeda escritural. Vocês lembram? Vocês guardaram isso nas aulas, quem já estudou? É a moeda escritural. Criada por quem? Criada pelos bancos comerciais. Quem cria essa moeda escritural são os bancos que têm correntistas. Esses bancos pegam o dinheiro de um e prestam para o outro. Você lembra, minha querida Kelly Verlang? Você lembra disso na aula? Você falou que não ia perder aula por nada? Então lembre, moeda escritural é criada pelos bancos comerciais. Mas agora está tendo um problema que é o COAF, Conselho de Operações e Atividades Financeiras, está de olho. Que é uma moeda que está sendo criada fora dos bancos e também não está sendo controlada pelo Banco Central. Que é a moeda virtual. Moeda virtual, pessoal, é aquela moeda criada pelo mercado. Por exemplo, Bitcoin, Múltiplos, Smiles, também são utilizados como meio de pagamento. Então hoje o sistema financeiro está buscando controlar inclusive essa moeda virtual. Desde 2014 o Banco Central emitiu uma série de resoluções tentando controlar essa moeda que a gente não sabe nem de onde que vem, para onde que vai, mas a gente paga. Com isso eu apresentei aqui para vocês um exemplo de dinheiro físico. É o papel moeda. Isso aqui foi até uma coincidência. Hoje eu recebi uma parte do meu pagamento e eu digo, ah, vou tirar uma foto para mostrar para os alunos. Uma parcela e uma antecipação. Dinheiro físico. É esse aí. Dinheiro físico. Que sá, galera. Que sá eu chegue um dia a receber um pedacinho desse. Mas isso é o papel do dinheiro físico. Serve de alento que ele existe. Moeda escritural é criada pelo banco, pelos bancos comerciais. Está envolvendo dinheiro de plástico, cartão, transferência bancária, cheque, cartão de crédito, cartão de débito, moeda escritural. E por fim, o dinheiro virtual. É aquele que você utiliza um computador. Você não trata com bancos e não trata com o Bacen. Você compra uma passagem de avião com um bônus que você ganhou do cartão de crédito da Petrobras. Isso é moeda virtual e o Banco Central atua nessa circulação. Agora nós vamos ver uma pequena curiosidade que eu achei interessante quando eu estava estudando para preparar essa aula. Peguei a origem, a evolução do dinheiro. O dinheiro começou com o escambo, que era a troca de mercadorias. Quem tinha excesso de carne trocava por peixe, que trocava por uma panela, que trocava por um machado. Isso era chamado de escambo. O escambo ele voiu para a moeda mercadoria. Por exemplo, o salário que se paga era uma moeda mercadoria que era com sal. As pessoas pagavam o labor, o trabalho com sal, criando uma moeda mercadoria. Depois evoluiu para a moeda metálica, onde se forchavam algumas moedas de ouro, de prata, que é as que a gente vê nos filmes de antigamente. Todo mundo queria uma moeda de ouro, ela vale muito. Foi para o papel moeda. Inicialmente era um cheque, onde um rico mandava o filho para uma outra cidade e ele não levava nada de dinheiro, de moeda, porque eles eram assaltados. Ele levava um papel escrito, este eu assumo uma obrigação de tanto para meu filho, João da Silva Sal. Surgindo aí a origem do cheque. Hoje nós temos muito a moeda escritural, os cartões. E estamos indo para a moeda virtual. Eu vi uma entrevista que o criador do Bitcoin diz que O Bitcoin para o dinheiro, para o dinheiro, é a mesma coisa que o e-mail para a carta. Olha que frase. O Bitcoin, ou seja, a moeda virtual para o dinheiro existente, é a mesma coisa que o e-mail para a carta. Ou seja, vai substituir. Muitos ainda vão querer mandar uma carta pelo romantismo. Muitos vão querer usar o dinheiro vivo, mas não vai ser o mercado. Analise você. Quanto que você está usando de dinheiro vivo? Quanto que você está usando hoje? Hoje você usa muito pouco isso. E é essa evolução. O sistema, galera, é um conjunto de instituições ligadas às atividades econômicas dentro de um país. De modo a manter a máquina do governo funcionando de acordo com as atividades financeiras. Essas atividades financeiras, eu gostaria que vocês interpretassem como meios de pagamento. Entrada e saída de algum recurso, que pode ser por transferência. O sistema é composto por órgãos de regulação, instituições financeiras, instituições auxiliares, públicas e privadas, que atuam na intermediação. Então, para nós compreendermos o que é a intermediação bancária, antes eu quero ensinar qual é essa estrutura, qual é a composição. Começaremos destacando que o sistema é dividido em dois subsistemas. Um, que representa a mão do Estado, que é o Estado normatizando, supervisionando e fiscalizando. Este é o chamado subsistema normativo supervisor. Subsistema normativo supervisor. E o outro? Me ajuda aí, Elisabete? Me ajuda? O outro é o operativo, o intermediador. A Elisabete diz que também vai estar assistindo aula. Eu quero ver o seu comentário aqui, Elisabete. Esse é o operativo intermediador. Existe também a área normativa. A área normativa, pessoal, tem como objetivo editar normas e controlar o funcionamento das atividades e instituições que atuam na intermediação financeira. Como eu comentei para vocês, é o poder público atuando. São entidades que fazem parte da administração pública. Essas entidades compõem a área normativa supervisora. são elas o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses conselhos, pessoal, eles estão diretamente relacionados com a administração direta. E eles dizem o que será feito. Por exemplo, se o Conselho Federal, se o Conselho Monetário Nacional estabelecer que deverá ser aumentada a tarifa de cobrança de abertura de conta, o Conselho vai dizer o que será feito. O Conselho reúne-se e autoriza o aumento de tarifa. O Conselho manda para quem vai dizer como. Aí vem o Estado na sua descentralização. As entidades que são o Banco Central, a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, a Superintendência de Seguros Privados e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, elas são entidades da administração indireta e elas que vão implementar isso na prática, estabelecer normas e vão supervisionar a colocação em prática do que foi decidido pelo Conselho. Por isso, vocês devem entender que os órgãos representam a administração direta, enquanto que as entidades representam a administração indireta. A área operativa é quem coloca a mão na massa, é quem operacionaliza qualquer sistema. Por exemplo, se você for abrir uma conta corrente, as normas sobre a abertura da conta corrente, as diretrizes foram estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. E o Conselho mandou essas diretrizes para o Banco Central. O Banco Central normatiza por intermédio de resolução e manda para o sistema. O Banrisul, o Banco do Brasil, todos os bancos que têm conta corrente, deverão respeitar essas normas. E é esse banco que vai cobrar para abrir a conta, que vai operacionalizar a conta. Por isso que é dividido em dois subsistemas, o normativo supervisor e o operativo. Esse operativo é formado pelas instituições financeiras públicas, por exemplo, o Banco do Brasil, ou a Caixa Econômica, ou privadas, por exemplo, Itaú, Santander e qualquer outro banco que não tenha recurso público. Eles representam o mercado, o próprio mercado financeiro ou bancário. Com base nisso, eu apresento para vocês alguns tipos de instituições. Aqui estão elas, as principais instituições. O pessoal está mandando a Tatiana, boa noite, a Sabine, a Roberta, a Otález. Pessoal, boa noite, obrigado pela participação do chat. Continuem, isso ajuda a motivar o professor. Para mim é um prazer estar aqui. Aqui estão algumas instituições, como o Banco Bradesco, a financiadora Finasa, o HSBC, Santander, qualquer instituição financeira que tenha movimentação de recursos públicos para a sociedade. Eu dei uma melhorada nessa estrutura e quis colocar para vocês, de uma forma dinâmica, e criando alguns mnemônicos, que o sistema nacional é composto, então, por órgãos normativos. Esses órgãos são da administração direta. Normalmente, o órgão é composto por ministros, por entidades supervisoras, administração indireta, são as autarquias, e pelos operadores, que são os representantes do mercado. Beleza? Aí está a composição. Agora nós vamos dar uma pequena aprofundada nisso. Senhores, os órgãos, eles são representados pelo Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Previdência Complementar e Conselho Nacional de Seguros Privados. Cada um desse órgão, cada um desses, ele atua sobre um nicho do mercado financeiro. Antes de eu mostrar o nicho, eu quero só apresentar que eles compõem a administração direta e são de direito público. Nas provas, tem sido cobrado o conceito de direito público. Direito público está vinculado à capacidade do Estado exercer a sua função, como, por exemplo, normatizar, fiscalizar, supervisionar. As entidades ou os órgãos de direito público não comercializam nada. Eles fazem a função do Estado cobrando, fiscalizando e orientando. São eles o Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Esses órgãos, eles têm como sustentáculo operacional autarquias. Essas são denominadas de entidades supervisoras, porque elas que vão fiscalizar se o mercado está atuando corretamente, dentro do que foi detalhado. Seria mais ou menos numa relação familiar, a decisão, a deliberação, que ocorre na estrutura de uma empresa, também tem o Conselho de Administração, que estabelece as diretrizes. O Executivo vai implementar e supervisionar. Isso vale como uma governança, como o exemplo que eu dei na casa, indo para uma empresa, indo para o governo. Sempre vai ter, em qualquer instância, alguém que estabelece as diretrizes, e ele manda, implemente e supervisione e fiscalize. E lá embaixo estará a grande maioria que é quem vai aplicar. Então é assim que é o sistema financeiro. Um órgão diz o que será feito. Os supervisores dizem como será feito. E os operadores fazem. É bem lógico, né? Esses supervisores são da administração indireta, são de direito público, e podemos melhorar. Escreva aí. São autarquias. Autarquias. Banco Central, vamos ver o nome dela. Supervisores. Banco Central, o BACEM. CVM significa Comissão de Valores Imobiliários. SUSEP significa Superintendência de Seguros Privados. PREVIC significa Superintendência Nacional de Previdência Complementar. São as quatro. Cada um no seu nicho. Os operadores são os bancos em geral. Banco do Brasil, Bradesco, Santander, Banrisul, qualquer banco que atue. Sociedades de arrendamento mercantil, operadoras de leasing, cooperativas de crédito, Cicredi, Cicobi, operadoras de consórcio, consórcio Becker lá de Serro Largo, consórcio Becker lá de Serro Largo, ele sofre fiscalização do Banco Central. Corretoras de títulos e valores imobiliários, distribuidoras de títulos e valores imobiliários, seguradoras, sociedades de capitalização, você já fez um título de capitalização? Ele é fiscalizado por alguém. Alguém orienta como é que deve ser comercializado. e entidades de Previdência Complementar. Quando você quer fazer uma pensão complementar, pode ser um fundo de pensão ou um PGBL ou VGBL, vai depender de qual é a poupança que você está interessado. O que você comercializa é de direito privado. A essência do direito privado é buscar o lucro comercializando, prestando um serviço. Então, o direito público exerce as ações do Estado. O direito privado exerce as ações societárias, comerciais. Atenção, é importante porque tem sido bastante cobrado que as sociedades de fomento mercantil, fomento mercantil é o nome de batismo, o apelido é factoring. As sociedades de factoring não são instituições financeiras. Caem quase todas as provas. Sociedade de factoring não é uma instituição financeira. Ela não pode captar recurso. Ela simplesmente é uma prestadora de serviço. É fiscalizada pelo mercado normalmente. Se houver algum problema, vai no PROCON. O Banco Central não fiscaliza as factoring. Por mais que ela faça uma movimentação financeira, a factoring compra títulos, compra duplicatas. E o banco desconta, é diferente. Então, factoring não é considerado uma sociedade financeira, até uma instituição financeira. Um exemplo de factoring, eu busquei aqui a conquista factoring. Ele diz, a solução para os seus problemas de capital de giro. Está com dificuldade? Leva um título lá, ele compra de você. Ele vai manter esse risco. Beleza, até aí, senhores. Temos alguma dúvida? Vamos ver aqui quem é que está mandando. Boa noite, abraços para todos. Parabéns, Cláudio. Obrigado, Carina. Um beijo para você. Juliana, que prazer revê-lo, professor. Que bom, Juliana. Fico satisfeito. Mariana, muito boa aula. Onde você ministra? No Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Oh, Rio de Janeiro. Estamos aqui no Rio de Janeiro. E aqui eu moro no Rio de Janeiro, pessoal. Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional, ele controla um nicho. Qual é o nicho que ele controla? Ele controla o Banco Central. O Banco Central vai supervisionar o mercado bancário, onde estão os bancos, vai supervisionar o mercado de crédito, onde estão as financeiras, as sociedades de crédito imobiliário, as sociedades de crédito agrário, sociedades de crédito rural. O Banco Central vai supervisionar o mercado cambial. Ele acaba atuando indiretamente sobre os agentes de câmbio, bancos de câmbio, importadores e exportadores. O Banco Central é quem controla todos esses segmentos, bancário de crédito e cambial. O Conselho Monetário, ele é muito importante. Ele controla não só o Banco Central, mas ele também estabelece diretrizes para a CVM, CVM. CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, quem controla o mercado de capitais, onde são negociados títulos, ações, debêntures. Todas as empresas de capital aberto que negociam seus títulos no mercado são tuteladas, fiscalizadas pela CVM. A CVM e o Banco Central são autarquias que cumprem orientações do Conselho Monetário Nacional. Eu gostaria da participação de vocês, e gritem aí, por favor, quem é que compõe o Conselho Monetário Nacional? Vou dizer, são três pessoas. Três pessoas. O Rafael que está me ajudando aqui, me diga uma, Rafael. Filipão não, não, Filipão não. Quem são as três pessoas, galera? Ministro da Fazenda, ministro da Fazenda, outro, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, e presidente do Banco Central do Brasil. Presidente do Banco Central. Beleza? Essas três autoridades decidem o que o Banco Central e o que a CVM vão fazer. Existe também o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele decide e manda as diretrizes para a SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, que trata do mercado de seguradoras, capitalizadoras, títulos de capitalização, e previdência aberta. Você aí, que tem um PGBL ou um VGBL, você está seguindo normas e diretrizes do Conselho Nacional de Seguros Privados, que dá a orientação para a SUSEP, a SUSEP está fiscalizando se esse plano geral garantidor de benefício está aplicando o recurso corretamente. É o Estado atuando no teu interesse, no meu interesse. E temos o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Vinculado a ele está a PREVIC, Superintendência Nacional de Previdência Complementar. Ela controla a previdência fechada. Previdência fechada é denominado de fundos de pensão. São os fundos de pensão. Fundos de pensão. Guardem isso, tá? Então nós temos em torno de 326 fundos de pensão no Brasil. Esses fundos recebem o recurso dos trabalhadores da empresa, administram aplicando no mercado. Quem controla isso? A PREVIC. A área normativa do sistema tem como órgão máximo o Conselho Monetário Nacional. Ninguém manda mais que o Conselho Monetário. E como órgão executivo central, ou seja, aquele que vai dizer o que será feito, é o Conselho Monetário. Mas quem irá dizer como será feito é o Banco Central. Então as autoridades são Conselho Monetário e Banco Central. O Conselho, ele se reúne, isso é chamado de deliberar, decide, normatiza, dizendo o que será feito. Encaminha para o Banco Central. O Banco Central vai normatizar, supervisionar, fiscalizar e dizer como será feita alguma coisa. Como que você vai aplicar no consórcio. Como que as operadoras de consórcio vão controlar o dinheiro. Para as instituições bancárias, que são aquelas que têm conta corrente. Banco do Brasil, Caixa Econômica, Caixa Econômica, Crédito, Coopera, 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 são os bancos que têm conta corrente. Onde você abrir uma conta corrente, você está indo numa instituição bancária. Mas existem também aquelas que não são bancárias. Por exemplo, operadoras de arrendamento mercantil, operadoras de consórcio. Essas instituições também seguem as normas do Banco Central. Um exemplo de uma resolução. A resolução 3.919. Ela altera e consolida as normas sobre cobrança de tarifas por parte das instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central. E da outras providências. Com isso fica, o Banco Central, na forma do artigo 9º, de 31 de dezembro, torna público o que o Conselho Monetário Nacional, em sessão no dia 25 de novembro de 2010, resolveu. Aí ele vai e normatiza o que o Banco, o que o Conselho resolveu. Ele vai dizer, resolveu isso, 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 isso. E a partir daí, o Banco Central começa a fiscalizar. Beleza? Então, nós temos um órgão normatizador, uma entidade supervisora e os operadores. Dentro desse sistema, existem alguns que são considerados agentes especiais. Por que agentes especiais? Porque eles são tanto público, mas são de direito privado. Eles atuam no mercado, normalmente, mas têm dinheiro público envolvido. São eles, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco da Amazônia e Banco do Nordeste. São entidades públicas de direito privado. Exercem atividades do governo, mas no mercado. Por exemplo, o Banco do Brasil tem as mesmas características de mercado que o Banco Santander, que o Banco Bradesco, que o Itaú. Esses bancos são considerados especiais porque, como operadores, são responsáveis por algumas atribuições do governo. Por exemplo, o Banco do Brasil é responsável pelo crédito rural, a Caixa pelo crédito habitacional imobiliário. Mas também, meus amigos, atuam como bancos de desenvolvimento e bancos comerciais, normalmente. Então, eles são especiais porque eles são públicos de direito privado. Algumas características. Por exemplo, BNDES é da administração indireta. É uma empresa pública. O que quer dizer isso? Todo o capital dela é do governo. O governo é dono de 100% do BNDES. É de direito privado vinculado ao Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio. Isso aqui cai demais em prova, galera. Cai muito em prova, tá? Presidente do Bacen, M-POG, Fazenda. Valeu, galera. Valeu, Martim. Esse é fera. Juarez, meu amigo. Depois te pago um lanche. Cada vez mais feliz por ter investido no CPC. Primeiro do Mundo Ensino, Plataforma Moderna. Obrigado, galera. Fico feliz mesmo. Eu também gosto muito de dar aula aqui no CPC. O único problema que eu sinto ao vir, quando eu venho dar aula aqui, é que eu me afasto um pouco da minha família e do meu Rio de Janeiro. Sinto muita saudade da minha esposa e da minha filha. Mas a amizade e o carinho das pessoas me dão força para eu continuar. E outra coisa boa é que é pertinho da minha casa. Aí eu posso visitar minha mãe e minha irmã lá em Serro Largo, quando tem tempo. Beleza? Obrigado aí, pessoal. Continuem mandando dúvidas. Eu quero uma dúvida, Juarez. Eu quero uma dúvida, Martim. BNDES. Banco do Brasil é da administração indireta. De economia mista, olha que coisa interessante. Economia mista. O que quer dizer isso? Que tem dinheiro do governo e tem dinheiro privado. O governo e a sociedade são donas do Banco do Brasil. E ele é de capital aberto. Se você quiser comprar uma ação do Banco do Brasil, basta ir no mercado, ter dinheiro, compra a ação do Banco do Brasil. Porque ele é de economia mista. Tem dinheiro do governo e dinheiro da sociedade. Outra coisa interessante é que sempre que eu falar de dinheiro do governo, é o Tesouro Nacional. A Secretaria do Tesouro Nacional, que é onde está a contabilidade da União, é ela quem compra e vende os títulos, as ações do governo. Beleza? O Banco do Brasil é de direito privado e vinculado ao Ministério da Fazenda. O único que não é vinculado ao Ministério da Fazenda é o BNDES. Por isso que cai muito em provas. Caixa Econômica Federal, o Alex foi nosso aluno, passou na Caixa Econômica, já está aí quase gerente geral da Caixa, vai ser o futuro presidente. Né, Alex? Obrigado pela mensagem. A Caixa Econômica é da administração indireta, é da administração indireta. A Daiane, a Daiane Brum, que também está trabalhando, correndo atrás da Caixa, só falta ser chamada. A administração indireta é uma empresa pública, todo o capital é do governo. Quando a gente falar de empresa pública, todo o capital é do governo. E aí você tem que guardar. A Caixa não é um banco. Como dizem meus alunos, é mais que um banco. É verdade. A Caixa, a propaganda dela diz, a Caixa não é um banco. É mais que um banco. É verdade. Porque a Caixa é uma empresa pública, ela não é um banco. É de direito privado, comercializa, vende seus produtos, vinculado ao Ministério da Fazenda. Banco da Amazônia, também é de economia mista, capital aberto, direito privado, administração indireta, muito parecido com o Banco do Brasil. Então o BASA, o Banco do Nordeste do Brasil e o Banco do Brasil têm as mesmas características. No entanto, o Banco da Amazônia se restringe ao Amazonas legal e o Banco do Nordeste, a sua área de atuação é no Nordeste. Economia mista, capital aberto, direito privado, administração indireta e vinculado ao Ministério da Fazenda. Beleza? Esses são os operadores especiais. Eles são bastante cobrados nas provas. vai cair na próxima prova do Banco do Brasil ou alguma coisa. Órgãos. Olha essa síntese aqui para vocês, para você que gosta da dinâmica da aula aqui. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. Os órgãos são da administração direta, são os caras, eles que dizem o que será feito. Mandam para as entidades e dizem eu quero isso. As entidades, Banco Central, CVM, SUSEP, PREVIC, dizem, olha, eu quero que vocês façam assim. Então, o órgão diz o que? As entidades como? E lá embaixo, se ferram, trabalham e enriquecem as instituições financeiras monetárias, os bancos e as instituições financeiras não monetárias, seguradoras e aí por diante, capitalizadoras, operadoras de consórcio. O Conselho Monetário Nacional, galera, não esqueça, ele é o cara, ele é o cara, assim como o Martim também é o cara. Qual a diferença entre distribuidora e corretora? Não tem mais diferença, Martim, não tem mais diferença. Tinha até 99, hoje as distribuidoras e as corretoras exercem as mesmas atividades, mas a diferença era o seguinte, as distribuidoras de títulos e valores imobiliários não podiam atuar no mercado de bolsa. Hoje podem fazer a mesma coisa, tá? O Conselho, Martim, é o cara, é o cara, é ele que manda. E tem o Banco Central, Banco Central é o xerife. O Conselho é o prefeito da cidade, o Banco Central é o xerife, que cobra, manda, faz e é a autoridade. Beleza, senhores? Esta é a estrutura do sistema financeiro. Mas para que existe esse sistema? Ele existe para fazer a intermediação financeira. O que vem a ser a intermediação financeira, Sandro? Você saberia me dizer, Sandro? O Sandro diz que não sabe qual é a intermediação. Me ajudem aí, eu preciso de mais dúvidas. Intermediação financeira. O sistema financeiro controla e normatiza a intermediação. O que é isso? É o processo pelo qual as pessoas que estão com sobra de dinheiro transferem-se recursos para aqueles que estejam com falta de dinheiro por meio de instituições financeiras. Então, nada mais é que pegar de quem tem e emprestar para quem não tem. Mas vejam bem, a pessoa que tem sobra não quer dizer que seja rica e a pessoa que está pegando não quer dizer que seja pobre. O que há aí é uma intermediação. Normalmente, quem trabalha com dinheiro de terceiro são os grandes empresários, os bancos. Os bancos só trabalham com dinheiro de terceiros. Esse processo está relacionado com o seguinte. O sistema financeiro tem de um lado o tomador, aquele cara que precisa de dinheiro, o deficitário. O que o sistema vai fazer? Ele vai pegar e captar junto a alguém. O sistema existe para que o poupador não vá direto para o tomador. Não sei se vocês estão acompanhando, está surgindo no mercado, umas fintechs, tecnologia com finanças, que estão sendo tratadas como ubers financeiros, que querem levar o poupador direto ao tomador para evitar o custo que esses bancos cobram. O governo está de olho, o Banco Central também. Hoje já tem um monte de clientes, eu acho que 6 mil pessoas, que são correntistas do Banco Original. Banco Original você só abre a conta pelo celular, não é nem pelo computador. Tem que baixar um aplicativo no celular. O que eles querem? Juntar o tomador, quem precisa de dinheiro, com quem tem dinheiro. O sistema capta junto a quem tem e aplica junto ao tomador, a quem precisa. Com base nisso, nós vamos entender que a intermediação financeira envolve a captação junto aos poupadores, aqueles que têm dinheiro. Isso gera uma operação passiva para o banco, porque quando o banco pega o dinheiro das pessoas na poupança, na conta corrente, ele passa a ter uma obrigação de devolver o dinheiro. Captou, não vai deixar o dinheiro parado. O que ele vai fazer? Vai emprestar para alguém. Ao emprestar, nós estamos falando de uma operação de crédito junto aos tomadores. As operações de crédito são operações ativas para o banco. A captação é por conta corrente, depósito à vista, conta poupança e depósito a prazo, por títulos. A operação de crédito é empréstimo, financiamento e investimento. Vamos ver isso? Primeiro vejo. As instituições financeiras, Banco do Brasil, Banco Real já nem mais existe, Itaú, Caixa, Santander, essas instituições vão atrás de quem tem dinheiro. em operações de captação. Esse cara que tem dinheiro é o superavitário. O superavitário tem dinheiro, ele vai aplicar em algum lugar, os bancos, as instituições querem pegar esse dinheiro. Elas não podem deixar esse dinheiro parado, senão vai ser custoso para elas. O que elas vão fazer? Vão intermediar, vão aplicar. A intermediação consiste em captar e aplicar, investir, emprestar esse dinheiro. Pode aplicar no mercado imobiliário, no mercado mobiliário. O que importa é que ela vai aplicar junto a quem está no vermelho, quem está precisando. Esse que está precisando é chamado de deficitário. É aquele cara que está precisando do recurso. Nós temos que a diferença, pessoal, entre os juros pagos na captação de recurso e os juros cobrados ou ganho na aplicação, é chamado de, me ajudem aí, como é que se chama essa diferença entre a captação e a aplicação. Muito bem, galera, muito bem, tenho certeza, cheguei a ouvir aqui, é o spread bancário. Spread bancário é o ganho na operação. Para calcular o spread, o sistema bancário se utiliza de um instrumento chamado de mesa de operações. Mesa de operações. No meu Facebook, do CPC aqui, eu coloquei como é que se forma esse spread. Se você tiver oportunidade, entre no Facebook, conhecimento bancário, CPC. As operações passivas dos bancos geram uma obrigação. Quando o banco vai captar dinheiro, ele passa a ter uma obrigação. As formas de captação estão divididas em depósito à vista, que é a conta corrente, depósito em poupança e depósito a prazo. Vamos ver o que quer dizer cada uma? Vocês lembram? Antes, vamos dar uma olhada aqui, quem mandou mais alguma coisa. A spread bancário, isso, o pessoal está participando. Podem participar, galera, nota 10 mesmo, viu? Nota 10 a participação. Vamos trabalhar junto e passar nesses bancos aí. O que é o depósito à vista? Depósito à vista é aquele que é livremente movimentável pela instituição e pelo correntista. É o depósito em conta corrente, a conta depósito. Quando uma pessoa coloca dinheiro na conta corrente, o banco vai receber esse recurso. Ele tem uma certa liberdade de movimentação. Há algumas determinações de que um percentual agora seja no crédito rural. Mas os bancos podem pegar esse dinheiro e emprestar, criando um grau de alavancagem. Emprestar até 33 vezes a sua reserva, o seu patrimônio de referência. Então, se um banco capta 1 bilhão, teoricamente, ele poderia emprestar 33 bilhões. Essa diferença de 33 para 1, os 32 bilhões, é uma moeda que foi criada pelo banco. Porque ele dá crédito, ele não dá dinheiro vivo. Essa que é a moeda escritural. Por isso que o mercado financeiro, no mercado financeiro, o Banco Central se preocupa muito com os depósitos à vista pelo efeito multiplicador que ele tem. Com base nisso, o que o Banco Central faz para evitar esse efeito multiplicador? Ele estabelece um depósito compulsório. Ele diz que, de tudo que um banco capta, 43% deve ficar guardado numa conta. A conta de reserva bancária. Então, o depósito à vista em conta corrente é livremente movimentável. Mas, para segurar essa movimentação dos bancos, a criação de dinheiro que não existe, o Banco Central determina o depósito compulsório. Ressaltem isso, então, tá? A essência do depósito compulsório é segurar o efeito multiplicador bancário com os depósitos à vista. Já a poupança foi criada para que a pessoa, principalmente de classe média baixa, aquele pequeno investidor aplique um dinheiro e tenha esse dinheiro sendo corrigido por uns juros e uma correção monetária. Ele visa estimular a economia popular, permite uma aplicação de pequenos valores e é bastante irresgatável. Um grande erro que ocorre nas provas é entender que qualquer banco pode ter poupança. Isso é errado. A legislação do Banco Central não permite qualquer banco ter poupança. Não são todos os bancos comerciais que podem captar por meio de poupança. Então, não basta você ter conta corrente, um banco ter correntista e abrir poupança. Ele tem que destinar esse recurso. Ele tem que fazer parte de um sistema. Por exemplo, olha, estão autorizados a captar poupança as seguintes instituições. Aquelas que atuam na modalidade de sistema brasileiro de poupança em péssimo, vinculada com o crédito imobiliário. Então, as instituições financeiras que atuam no crédito imobiliário, financiando a compra do imóvel, financiando a compra do imóvel pela sociedade, essas instituições podem captar em poupança, mesmo não sendo banco. Como é o caso da Poupex, ou Sistema Habitacional do Exército, são instituições que não são bancos, mas captam em poupança. Aí, elas se utilizam de um sistema bancário. A Poupex se utiliza do sistema do Banco do Brasil. Se você tem poupança no Banco do Brasil, você vai ver se a sua poupança é ouro ou é Poupex. São sistemas diferentes. Então, quem capta para financiar o crédito imobiliário, pode captar por poupança. E aquelas que atuam no crédito rural, como, por exemplo, a poupança rural. São recursos direcionados para o Banco do Amazônia, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, bancos cooperativos. Eles acabam atuando com a poupança para aplicar no crédito rural. Qualquer banco que tenha linhas de crédito rural, que faz parte do Sistema Nacional de Crédito Rural, pode captar por poupança também. Mas o normal das instituições financeiras é por meio de depósito a prazo. Esse depósito a prazo é caracterizado pela entrega do dinheiro a uma instituição que fica obrigada a restituir o valor lá na frente. E ele dá como garantia um papel. Esse papel é chamado no mercado de letra. Por exemplo, o Tesouro capta a prazo por letras do Tesouro. As Financeiras, por letra de Câmbio. As Sociedades de Crédito Agrário, por letras de Crédito Agrário. Letras de Crédito Imobiliário. Letras Financeiras. Mas, em especial, as que mais são cobradas em prova, são o CDB e o RDB. CDB é Certificado de Depósito Bancário, onde os bancos pegam o dinheiro emprestado das pessoas e emitem um CDB para eles. Esse CDB normalmente tem prazo, 12 meses, 24 meses. Ou um RDB, recibo de depósito bancário. A diferença entre eles está que o RDB não pode ser negociado. Quem compra o RDB vai ter que ficar com ele. Já o CDB, eu posso resgatá-lo a qualquer momento, respeitando o prazo mínimo, e posso revendê-lo. São também fundos de renda fixa, criados, tipo fundo de ouro, fundo de curto prazo. Fundos, qualquer que seja o fundo, é uma forma de captar a prazo. Depósito a prazo, então, normalmente, os bancos vendem um papel, o investidor compra. Esse depósito a prazo é a melhor forma de captação para os bancos. Existe um prazo de resgate. As operações ativas representam onde o banco vai aplicar dinheiro. O banco vai investir dinheiro em alguém. Esse investimento está relacionado com a origem do lucro dos bancos. É aqui que os bancos ganham dinheiro. Mais nas cobranças de tarifas também. Mas essa é a essência da intermediação. Pegar com quem tem e emprestar para quem está precisando. Essas operações ativas geram um direito. São elas, empréstimos, financiamento e investimento. Os empréstimos, é esse empréstimo que nós conhecemos. Você vai no banco, o dinheiro cai na sua conta corrente. É o meio pelo qual uma pessoa, seja física ou jurídica, transfere algo ao devedor. No sistema bancário, é quando o banco credita algo na sua conta. O empréstimo tem uma grande característica. Ele é livremente aplicado pelo tomador. Não há uma destinação específica. Um CDC em conta corrente. O cheque especial é um tipo de empréstimo. Você tem liberdade para usar o cheque especial. Só que o banco cobra um juro que hoje é considerado altíssimo. Usurário, né? É uma usura do sistema. O financiamento é uma operação financeira onde, normalmente, o banco te dá dinheiro para você comprar alguma coisa. Então, a diferença do empréstimo para o financiamento é o prazo. Normalmente, o financiamento é de longo prazo, médio ou longo prazo. Mais de três anos, quatro anos para adiante. E tem uma destinação específica. Financiamento imobiliário, financiamento rural, financiamento de veículo. O recurso é para a compra do veículo. Financiamento estudantil, o recurso é para pagar a sua faculdade. No empréstimo, o dinheiro cai na sua conta. Já no financiamento, não. O dinheiro cai na conta da pessoa que está prestando serviço ou vendendo. Beleza? Tem destinação. O financiamento tem uma grande característica também. Ele exige garantia. Essa garantia pode ser uma alienação fiduciária. E, por fim, o investimento. É onde os bancos estão atuando fortemente. Aplicando o dinheiro que eles captam, por CDB, por RDB, por letras financeiras, em ações no mercado de capital. Quantos bancos perderam dinheiro nas ações da Petrobras, nos títulos da Petrobras, nos títulos da OGX? Então, esses bancos, eles também têm o interesse de especular no mercado de valores imobiliários. O investimento é tanto no mercado de valores imobiliários, que são títulos, ou imobiliários em imóveis. Por exemplo, o complexo de hotéis, lá da Costa do Sauípe, ou outros empreendimentos. Existem alguns bancos específicos, criando hoje, investindo com fundos de investimento em rede de hotéis. Beleza? Estas são as características da intermediação. Pegar de quem tem, aplicar e emprestar para quem não tem. Tranquilo, senhores? Aplica em ações ou outros títulos no mercado. Eu quero aproveitar aqui para vocês, antes do exercício, e dizer que o CPC está com uma turma presencial. Vai iniciar no dia 22 de setembro, um dia antes do meu aniversário. Ou seja, quiçá, não serei eu que vou abrir, porque eu vou retornar dia 25, mas no dia 22 de setembro começa uma turma presencial. E se você quiser uma aula online nesse estilo aqui, ela é início imediato. É só se matricular, pagar e curtir. Esse curso online, ele é específico para a Banca Sesgran Hill, que é quem deve elaborar o próximo concurso. Tranquilo? Vale a pena, senhoras. Não é porque eu estou no CPC, mas ele tem cada vez mais melhorado aqui. Nós temos a nossa nova coordenação, estou vendo aí toda a dedicação da Thaís. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir agregar muito a vocês aí. O trabalho está sendo muito bem feito. Eu fico feliz em ser parte integrante. Vamos ver alguns exercícios? O que você acha, Graziela, lá em Brasília? Você consegue responder isso? A mana, minha grande irmã, que muito me ajudou na vida, está lá em Serro Largo, cuidando da nossa mãe. Você conseguiria responder, mana? O sistema financeiro é constituído por todas as instituições financeiras, públicas ou privadas, existentes no país e seu órgão normativo máximo é. Eu tenho certeza que a minha amada esposa, Eleonora, e a minha filha, Mariana, estão lá acompanhando e vão responder corretamente. Qual é o órgão normativo máximo do sistema financeiro? Essa até o Rafael, que é meio enrolado, respondeu. Conselho Monetário Nacional. Questão de prova. Segunda, o Sistema Financeiro Nacional é integrado por... Vamos lá, Sandrão. Cristiane, você gostava tanto desses assuntos? A Kelly, a Elizabeth, a Daiane, o Max. Vocês que mandaram e-mails para o professor, me ajudem. É composto por quem? Muito bem, senhores. Órgão normativo, entidades supervisoras e operadores. Para melhorar, para você guardar, os órgãos normativos são três. Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados e Conselho Nacional de Previdência Complementar. As entidades, Banco Central, CVM, SUSEP e PREVIC. Operadoras, trocentos. A SUSEP, opa, a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, PREVIC. O que que ela faz no mercado? Questão de prova do Banco do Brasil. O quê? O que que vocês colocaram? Ninguém colocou nada ainda? Opa! Fiscaliza as atividades do fundo de pensão. Fundo de pensão é fechado, só os funcionários podem fazer parte. Beleza, senhores? Só os funcionários podem fazer parte. Quatro, essa é difícil. Poucos saberão, poucos. Eu não sei nem se o Sandro, com toda a sua capacidade e argüição, vai conseguir responder essa. A intermediação financeira desenvolve-se de forma segmentada, com base em quatro subdivisões do mercado financeiro. Mercado monetário é a que cuida do dinheiro. Mercado de crédito, taxas, linhas de crédito, prazos. Mercado de capitais envolve a CVM. Mercado cambial, importação e exportação. O CDB e as letras de câmbio são tipos de captação de depósito a prazo. São negociados no mercado monetário. Sabe por quê? Porque os bancos emitem esses títulos, as financeiras emitem esses títulos, pra se capitalizar e emprestar pro povo. Mercado monetário é que cuida da circulação do dinheiro. Os bancos lançam os títulos no mercado, se capitalizam e emprestam pra nós. Pra nós irmos pra onde, galera? Pra pegar o carro e ir pra Capão da Canoa ou Serro Largo. Cidades semelhantes. É muito melhor tomar banho no Rio Ijuí e em Serro Largo do que no Mar de Capão da Canoa. E cinco, pra terminarmos com chave de ouro. Sobre o sistema financeiro nacional, analise as assertivas. Aí, esse tipo de questão é clássica da Sesgran Rio. Vamos por eliminação. O sistema financeiro nacional envolve dois grandes subsistemas. Intermediação e captação. Errado. O sistema nacional envolve o subsistema de normatização e fiscalização e operativo. A um estando errado, nós já eliminamos a A, a B e a C. Utilizem a técnica da teoria claudiana. Dois. O sistema financeiro nacional é composto por um conjunto de instituições financeiras e instrumentos financeiros que visam transferir recursos dos agentes superavitários para os deficitários. Certo. A dois estando certa, nós já matamos a charada. É a letra D. Olha aí. Mas vamos ver o que está errado nas outras. O mercado financeiro pode ser considerado como elemento dinâmico e muito dinâmico. O mercado financeiro, ele se movimenta diariamente. Está certo. As instituições financeiras podem ser classificadas como bancárias e não bancárias. Está errado. Então, a correta é a quatro. Galera, para você que está se dedicando, que está passando um momento agora difícil sem trabalho, não se assuste porque isso são fases. A tendência é passar. Por quê? O sucesso não acontece por acaso. Ele é resultado de muito trabalho. Para eu estar aqui, eu tive que estudar muito, trabalhar muito, sofrer muito na vida. E esse sofrimento é que nos dá casca para aproveitar a vida de uma forma melhor. Você que está comigo aqui nessa aula, eu tenho certeza que você tem um carinho pela minha aula. Eu fico muito feliz com isso. Desejo para você todo sucesso, galera. Essa foto eu tirei lá em Cerro Lago, do lado do Rio Ijuí, quando eu era novinho. Olha aí, que saudade, Rafael, dessa época. Eu tinha até cabelo. Beleza? Um beijão para vocês, em especial para a minha família e para aqueles alunos que estão diariamente comigo aqui. Desejo a vocês sucesso. Não se esqueçam, o CPC está com uma série de cursos online da melhor qualidade. Ficou em dúvida, me mande um e-mail. Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abração para vocês. Obrigado. Obrigado.